O governador Estela já solicitou, já está escrita. Peço a palavra, presidente. Bom dia, presidenta Denise, colegas vereadoras, colegas vereadores. Importante, D'Ambrós, o teu pedido de informação, porque ele está suscitando um debate nessa casa que se relaciona a um direito constitucional, que é o direito à moradia. E Caxias, há bastante tempo, tem o FUNCAP, o Fundo da Casa Própria. E eu tive a oportunidade de, quando mais jovem, ter sido estagiário da Secretaria da Habitação, lá no início dos anos 2000, quando a secretária da Habitação era a companheira Silvana Piroli do governo Pepe Vargas, numa época que não tinha recurso algum do governo federal para projetos na área da habitação do nosso município. Ouvir o vereador, colega, querido amigo, o vereador Renato, falar sobre o tema, e nós estamos entre dois pares vereadores que estiveram na pasta da Secretaria da Habitação, o vereador Renato e o vereador Fiuza, e que governos diferentes, mas conhecem o tema de forma, penso eu, que muito aprofundada. Eu lembro lá, no início dos anos 2000, de estar em campanha para regularização do FUNCAP. E me preocupa ouvir aqui nesse plenário, e nós iniciarmos a primeira sessão do ano legislativo de 2022, vereador Clóvis Xuxa, a ideia de que o problema da cidade ou do FUNCAP são os pobres, porque é isso que eu ouvi aqui, de que não, porque os pobres não pagam os 25 pila, porque não tem compromisso, porque tem que dar para quem merece. O que nós precisamos é de política pública, vereador. O que nós precisamos é de uma condição econômica, que o povo que mora no Campos da Serra, vereador Estela, ou que mora em qualquer outro conjunto habitacional e que paga a parcelinha para o FUNCAP, já que foi falado aqui 25 pila, não tenha que fazer a opção entre comprar o pé de galinha ou pagar a prestação do FUNCAP. Ou vocês acham que as pessoas que moram nesses lugares ficam felizes em ter um estagiário da Secretaria da Habitação batendo palma para entregar uma cartinha que a pessoa está em dívida com o FUNCAP. Então, é mais uma vez essa ideia de que o problema habitacional de Caxias, o vereador que me antecedeu aqui, o vereador Fantinel, falou isso, de que o problema é os pobres e não são. A habitação é um direito constitucional. E o que nós precisamos é fazer campanha, dialogar com essas pessoas. Bom, tem algum dado do porquê dessa inadimplência, que é alta e já foi mais, e pode ficar mais alta ainda, inclusive. Nós sabemos por quê. Agora, enquanto o povo não tem o que comer, tem que cortar de alguma coisa. E não é só do FUNCAP. É só a gente ver com as imobiliárias os índices de inadimplência do aluguel, já que, em geral, a gente gosta de falar mal de pobre, porque é legal, tem gente que gosta muito. Tem presidente da República que faz chacota com o pobre, que come farofa em período pré-eleitoral para ver se consegue subir nas pesquisas. Mas, bueno, isso aí é posicionamento e crença que algumas pessoas aqui nessa casa têm. Eu acho que não. Pobre não é problema. Pobre precisa vir para o orçamento e ser respeitado. Quero lhe dizer, vereador D'Ambrós, que, da sua justificativa aqui do pedido de informações que eu vou votar favorável, o senhor falou em 8.800. Eu não sei se esse número procede. Até tentei pesquisar aqui no site da Prefeitura, mas, de fato, não encontrei. Agora, acho que, na realidade, é muito mais do que 8.800 pessoas. Tem muito mais gente precisando ser atendida para garantir uma condição digna de habitação. E, para isso, a gente precisa de projeto. E, para isso, a gente precisa de planejamento. E a gente precisa de investimento. É lógico que todas as ações relacionadas à habitação, elas envolvem quantias bastante significativas de recursos. Mas, para isso, a gente precisa ter a altivez do governo municipal, cobrando dos entes federados do Estado e da União, que façam investimentos devidos. A regularização começou. A demanda vai aumentar muito no que se refere aos investimentos, aos recursos. E, para isso, a gente precisa saber desses dados que o senhor apresenta no seu pedido de informações. Então, votarei favorável no momento oportuno. É um tema importante para a cidade, um direito elementar à vida das pessoas à habitação. Era isso. Obrigado. Obrigada, vereador Lucas. Vereadora Estela. E aí, vereador Lucas. E aí, vereador Lucas. E aí, vereador Lucas.